A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Laranjo. Amém. 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 M AM- A L A M A M A M A A M A B A M S A M A D A M A Y A E M A Amém. Amém. E se você ver o mundo da magra Se você ver o mundo da magra E se você ver o mundo da magra Queimãoальные sangue nos ganas com bará E se você ver o mundo da magra Se você ver o mundo da magra Capode a laufen só desligar Amado na cêtera como um homem caminhar E se você ver o mundo da magra Amado na cêtera como um homem de calma A đi namora são só desligo com patina Pessoa do mundo da magra Capode a bagunça da magra Tchau, tchau. 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 Eu tenho um pai, tenho um abo que seja maluco de fé Eu tenho um pai, tenho um abo que seja maluco de fé Eu tenho um pai, tenho um abo que seja maluco de fé Eu tenho um pai, tenho um abo que seja maluco de fé Oh, oh, oh. Eu vou chamar, eu vou chamar, tirando a praia para curivar. Eu vou chamar, eu vou chamar, tirando a praia para curivar. Oh, 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 oh. Eu vou chamar, eu vou chamar, tirando a praia para curivar. Eu vou chamar, eu vou chamar, tirando a praia para curivar. Eu vou chamar, eu vou chamar, tirando a praia para curivar. Eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, tirando a praia para curivar. Eu vou chamar, 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 tirando a praia para curivar. Ela é uma madira, eu vou tirar, eu vou vazia, eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou lá Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar, tá no lado Essa noite foi, uma noite de rua, eu saia pra rua, procurar você Ela é um dozeiro casal, mas eu pedi a dança, papapá, papapá, papapê Ela é um dozeiro casal, mas eu pedi a dança, papapá, papapá, papapê Música Chegada do chão chegou Gagalho Gagalho Chegada do chão chegou Gagalho Chegada do chão chegou Gagalho Chegada do chão chegou A minha bandeira O bagateou A minha bandeira O bagateou Para a cigana jogar Gagalho Chegada do chão chegou Gagalho Chegada do chão chegou Gagalho Chegada do chão한�iga Vagateou Gagalho Chegada do chãozinho Vagateou Do quão FACEBAR Que? Gl похож Em Gl Pega o péde de verninha, Pega o péde da linda Não comenta da batalla, Pega o péde da linda Pega o péde da linda, Pega o péde da linda Prontos agarrados, não usentem Pega o péde da linda, Seu péde da linda Chegou, chegou, chegou seu Zé de danina E a camerna beba nem cavoba vem regulations Caramba de um Dé de danina O Dia Chegou, chegou, foi meu Zé de danina Chegou, 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 foi meu Zé de danina Chegou, 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 meu Zé de danina Chegou! Chegou! Chegou, meu Deus! É poeira! É poeira! É poeira! É poeira! Eu parei uma barata dela E só pra viver o dinheiro É só pra viver o dinheiro E só pra viver o dinheiro A viver o dinheiro É poeira! É poeira! É poeira! É poeira! É poeira! É poeira! E aí E aí E aí Boeira, Boeira, Boeira Boeira, Boeira Boeira, Boeira, Boeira 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 Amém. 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 Amém.